E conforme divulgamos ontem aqui no Jornal da Cidade, saiu a lista das 18 canções que foram classificadas para o 18º Festival da Música Brasileira aqui de Paracatu. Composições de 7 estados e do Distrito Federal foram aprovadas para o evento, além, é claro, das canções de Paracatu. Vamos ver os detalhes. Das 18 canções selecionadas, 15 são da seletiva nacional e 3 regional. Além de Paracatu, com 3 músicas classificadas, Minas Gerais terá representantes de outros municípios. São eles Belo Horizonte, Nova Lima, Itaúna, Governador Baladares e Teófilo Otoni. Ah, ainda há composições do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Paraná, Bahia, Maranhão e do Distrito Federal. As músicas classificadas são Água de Asobio, Evandro Coelho, Chapadinha Maranhão, Alerta, Laí Chaves Marques, de Ilhéus, Bahia. Até quando, Romero Bicalho, Nova Lima, Minas Gerais. Certeza, Cleisson Vitor, Marvão, Fé da Cruz, o Clei, de Rio de Janeiro. Contemporaneidade, de Antônio Vieira e Seus Nascimentos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Da Paixão, Geraldo Carvalho, de Brasília, Distrito Federal. Encarnada, de Sandro da Silva Dornelas, de Cachoeiras do Sul, Rio Grande do Sul. Estranha Trajetória, de Paulo Sérgio Labossieri, de Paracatu, Minas Gerais. João, de Lugar Nenhum, de Einstein Soles, de Paracatu, Minas Gerais. Juro, Davi Moore, de Curitiba, Paraná. Eleni Soares Fagundes, de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Manhã Serena. Diógenes Júnior, de Governador Valadares, Minas Gerais. Moinhos de Vento, de Zé Beto Correia, Itaúna, Minas Gerais. Os Rios, de Bernardo Diniz, do Rio de Janeiro. Saúde e Sorte, Marcos Catarina, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Suspiro e Saudade, Cícero Gonçalves, de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Transcender, de Mauritu, Paracatu, Minas Gerais. Zé da Chica, de Tonzeira, Hidrolândia, Goiás. Neste ano, a premiação será recorde e inclui todas as dez classificadas. Para a final, a campeã receberá R$ 8.000. A segunda colocada receberá R$ 6.000. E a terceira, um prêmio de R$ 4.000. A quarta receberá R$ 2.000. E a quinta, o prêmio de R$ 1.000. Do sexto ao décimo lugar, as classificadas receberão R$ 600 cada. Já a melhor música eleita pelo público, a melhor letra e o melhor intérprete do festival receberão R$ 2.000 cada. O Festival Cultural de Paracatu está cada vez melhor. Vale lembrar que a classificação está em ordem alfabética. Portanto, nada tem a ver com a pontuação das músicas. O festival é organizado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu, a ADESP, pela Prefeitura de Paracatu e também pelo SEBRAE Minas. E patrocinado pela Quimroz. As apresentações estão marcadas para os dias 7 e 8 de julho, no Largo do Rosário.